Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, esta epidemia do coronavírus vai mudar a mente, o coração, os hábitos, os relacionamentos. Seja o relacionamento na casa, seja o relacionamento com as pessoas, seja a maneira de a gente trabalhar, se divertir e principalmente muitos vão descobrir que a vida é muito mais do que simplesmente a gente se levantar, ir para o trabalho, voltar para casa, assistir televisão, dormir, levantar no outro dia e fazer tudo novamente desse jeito e depois também tendo momentos de lazer e nada mais do que isso. Isso é importante, mas isso não é o principal e é por isso que às vezes muitas pessoas têm um vazio espiritual porque a nossa vida é muito mais do que simplesmente isso. É o que aconteceu com os israelitas. Durante 400 anos ficaram lá no Egito escravos. Vem Moisés em nome de Deus, realiza sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Eles ficam entusiasmados. É agora que nós vamos a jato para a terra prometida. Começam a caminhada pelo deserto. Quando começam a surgir as dificuldades, o que é que eles fazem? Nós ouvimos aqui eles dizerem em Números, no capítulo 21, versículo 5. Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo deste alimento miserável. Neste momento nós estamos no deserto também. Neste momento nós estamos, meus queridos, numa situação semelhante, mas temos que tomar muito cuidado porque este povo passou a caminhada pelo deserto somente reclamando. Deus mandou o Maná e mesmo assim eles continuaram reclamando. Deus preparou os espiões para irem lá na terra prometida. Os espiões voltaram e contaram, é uma terra bonita, é uma terra maravilhosa, tem alimento, mas tem gigantes e nós não podemos enfrentá-los. E o povo ficou com medo, o povo ficou paralisado. Só Josué e Caleb disseram, vamos avançar, mas o povo não foi. Esta é a hora, meu querido e minha querida, para a gente reagir. O que é que aconteceu com aquele povo? Aquele povo começou a ser picado por uma serpente venenosa. E muitos começaram a morrer. Esta serpente venenosa é o demônio, que tenta fazer com que a gente tenha a impressão que esta situação não vai chegar ao final. E a morte não é só a morte física, mas existe a morte espiritual. E é por isso, então, que neste momento esta missa é poderosa. É poderosa por quê? Porque Deus disse para Moisés levantar uma serpente ardente. Aqueles que olhavam para esta serpente, quando picados pela serpente venenosa, eram curados. Se uma serpente ardente, levantada em um mastro, podia fazer isso, muito mais pode fazer aquele que disse, quando tiver deselevado o filho do homem. Jesus foi levantado na cruz. A cruz não é mais aquele mastro com a serpente ardente. Mas a cruz é o lugar da prova brilhante do amor de Deus por você. E na cruz, Jesus permanece com os braços abertos e dizendo, eu não vou nunca fechá-los. Eu nunca vou desistir de você, porque eu morri por você. Eu morri por amor de você e morri para te curar, para te libertar. Por isso, neste momento, meu querido, nesta hora, permita que este encontro vivo que você está tendo com Jesus, uau, que maravilha, permita que este encontro, não seja somente um encontro qualquer, mas que você possa acreditar. Jesus disse, estarei convosco até o final dos tempos. Bata palmas para Jesus. Bata palmas para Jesus. Jesus prometeu, onde dois ou mais estariam reunidos em nome dele, ele ali estaria. Bata palmas, porque ele está conosco. Glórias a Deus. Jesus prometeu, estes milagres acompanharão aqueles que creem. E você crê, porque está participando desta missa. E, portanto, através desta missa, olhando para Jesus, tenha certeza, o veneno, o veneno do negativismo, não vai te dominar. Você é uma pessoa frágil. Eu sou. Todos nós somos. Mas, existe aquele que pega os nossos cacos e os junta. Ele não simplesmente cola, mas ele nos molda. Portanto, permita que agora Jesus realmente toque em você. Coloque a mão no seu peito, que você sinta que é a mão de Jesus que está tocando ali aonde, quem sabe, está alguma murmuração, algum medo, alguma insegurança, alguma dúvida e, quem sabe, até alguma doença. Porque eu creio que o nosso Deus é o Deus dos milagres. Sim, ó Deus, agora, em nome de Jesus, visita estes seus filhos e filhas. Visita, Deus maravilhoso. Toca profundamente na vida destas pessoas. E eu te apresento também, Senhor, tudo aquilo que está acontecendo neste país. Ó Deus, envia os teus anjos em batalha espiritual. Envia os teus anjos para trazer, Senhor, a tua bênção. Envia os teus anjos sobre o mundo, Senhor. Envia, Senhor, para que esta epidemia seja detida. Para que este veneno desta epidemia saia e nós possamos voltar à normalidade. Sim, ó Pai, em nome de Jesus, eu peço e eu creio que está acontecendo. Amém. Você crê? Então diga amém. Você crê? Levante os teus braços agora e diga louvado seja o Senhor, porque está cuidando de mim, me curando e libertando. Amém.